Vem aí Simone Santos para apresentar o Rio Grande Record e as manches de hoje. Muito boa noite e um bom trabalho para você, Simone. Olá, Voltaire. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos a alguns dos destaques do Rio Grande Record desta quinta-feira. Golpe dos nudes. Como agia a quadrilha que extorquiu mais de 600 mil reais de vítimas no interior do estado? Plano falso. O Rio Grande Record está começando. Foi confirmado que o plano de resgatar dois apenados da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, a PASC, era falso. Ele foi criado por um grupo que queria prejudicar dois detentos. Um plano ousado. E aí O que é isso?